11 horas e 3 minutinhos nos dias que a gente ia estar junto já já aqui, você que assistiu aí a segunda edição do Boletim, a primeira e a segunda edição, a gente estava junto trazendo as últimas notícias aí do fim de semana e da manhã agora de segunda-feira e a gente está junto agora a partir das 11h04 até 12h40, 12h30, 12h30 para trazer as informações da nossa manhã, do nosso fim de semana e principalmente para a gente ficar junto aqui no nosso programa da comunidade. Você que está aí do outro lado já sabe que a partir de hoje não tem mais horário eleitoral gratuito, não tem mais aqueles 20 minutinhos que a gente ficava separado, vamos ficar diretos aqui, viu? Direto aqui, conectado, eu e você. Você que está aí do outro lado pode participar conosco, ligando 3307-3951, 3307-3952 e mandar o seu recado, dar o seu recado, mandar o seu beijo. Eu quero fazer um agradecimento especial rapidamente, Ivan, por favor, para a doutora Graziella Leite, a diretora do Instituto da Mulher, Dona Lindu, que atendeu um pedido no sábado para fazer uma palestra sobre os cuidados com a mulher nesse Outubro Rosa, lá na Igreja do Sul, Ivan, nosso colega de trabalho aqui do Sussu, liguei para ela, atendeu prontamente, foi lá, fez uma palestra para falar sobre os cuidados da mulher, atenciosa, cuidadosa, não perdeu a oportunidade de divulgar o conhecimento, de comunicar a informação e, principalmente, fazer com que mais mulheres tenham essa informação para poder evitar os cânceres femininos. Muito obrigada, doutora Graziella, muito obrigada por esse atendimento e, olha, estamos juntos, hein? Firme e forte aí. Eu quero também mandar um beijo muito especial para a nossa querida Thaís, Thaís Machado. Eu estou com esse batom assim, gente, porque hoje é dia 31, é Halloween e essa é minha rebeldia. Sabe que o Ivan não me deixou usar muito, na realidade eu queria estar toda de preto, mas não podia não, porque o Ivan não deixa. Mas essa é minha rebeldia, é um batom quase preto, para poder comemorar esse dia 31 de Outubro, que é dia de Halloween e dia também do aniversário da nossa bruxinha Thaís, está a Tazinha? Um grande beijo. Ontem também foi aniversário do seu Surrelli, né, seu Surrelli? Olha, não esqueci não, hein? Um dos nossos administradores aqui, dos nossos diretores aqui da TV. Um grande beijo, seu Surrelli. Eu não fui aí para lhe poupar dessa visão, né? Não fui aí para lhe poupar, porque o Surrelli me reclama com o teu quadril muito grande. E aí eu não fui lá para não ter que ficar vendo esse quadril grande desse jeito, sabe? Brincadeira. Parabéns, muita alegria, muita felicidade e muita paciência, muita força, viu? Para administrar aí a TV, junto com a Lili, junto com a diretoria, junto com todo mundo. Um grande beijo. Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos saber o que nós preparamos hoje para você. 11 horas e 6 minutos. Vamos trazer destaques para você, principalmente de trânsito e de óbito. O homem morre em acidente de trânsito na zona centro-sul de Manaus. Ele teria participado de um roubo e, na fuga, caiu da moto, bateu a cabeça e morreu. Infelizmente, é destaque que a gente traz para você de acidente de trânsito. E o acidente de trânsito, assim, meio complicado, misturado, infelizmente, com o crime que acabou na morte desse homem. A mãe dele falou, era usuário de torpecente, já estava desaparecido há alguns dias de casa, né? Era usuário de torpecente, já estava desaparecido há alguns dias de casa. Mas, infelizmente, aí deixou isso, olha, dor, tristeza e lágrima. É droga, gente, a droga faz isso. E tem mais destaque também de trânsito. Carro bate em um poste no Parque 10 e deixa o local complicado. A Avenida Tancredo Neves ficou... E olha aí, olha a extensão do engarrafamento, né? Teve parte da avenida bloqueada para poder fazer o reparo do poste, a substituição do poste. Já que o concreto ficou completamente comprometido. E aí a Eletrobras Amazonas Energia foi lá para fazer a substituição desse poste. Olha a situação do poste. Tudo isso porque um carro bateu. Agora, né? Deixa que quando a gente for falar da matéria, a gente vai comentar isso aí direitinho. Porque o que tem que fazer é puxar a imagem do carro e fazer o carro pagar. É isso que tem que acontecer, viu? Tem que fazer o carro pagar o prejuízo que trouxe. E tem mais, a movimentação do dia de finado. A Secretaria de Limpeza Pública prepara cemitérios para visitação e homenagens. Que na quarta-feira é dia de finado, dia 12 de novembro. Muitas pessoas vão ao cemitério para visitar os entes, né? Fazer as homenagens, as orações. E a gente vai trazer direitinho essa movimentação para a quarta-feira. E o balanço das eleições nesse segundo turno. Como não falar das eleições nesse segundo turno, né? Você que está aí do outro lado acompanhando, viu que a gente teve toda uma programação especial nesse domingo. Durante todo o dia, você pode acompanhar aí o que aconteceu na cidade, como é que foi a apuração. Uma apuração rápida, 20 minutos apenas, depois das 5 horas. Nós já sabíamos quem era, quem ia gerir a cidade para os próximos 4 anos. O prefeito Arthur Neto foi reeleito e ele falou aí no discurso dele, né? Depois do resultado das eleições, o resultado efetivo. Ele falou sobre a ratificação das propostas, da responsabilidade do vice-prefeito Marcos Rota, que também vai trabalhar muito nessas eleições e nesses 4 anos aí de administração do município. Marcelo Ramos, o segundo colocado, uma disputa acirrada, apertadíssima. A gente traz aí para você todo esse balanço e toda essa movimentação nesse segundo turno. E principalmente, daqui a pouquinho o Walter Frota vai entrar lá ao vivo do TRE, está lá se preparando para poder trazer para a gente aí as últimas informações e como é que está o Tribunal Regional Eleitoral nesse dia, nessa segunda-feira, depois das eleições municipais. 11 horas e 9 minutos, infelizmente, é 11h10 agora, virou o relógio. A gente não tem só notícia de política e balanço. Infelizmente, nós temos uma notícia extremamente triste, uma notícia de pesar. O grupo Ramã Neves, de comunicação, se solidariza com a rede amazônica pela perda de um dos seus fundadores, o jornalista Milton Cordeiro, figura que teve um papel fundamental no desenvolvimento do jornalismo na região. O velório é realizado na funerária Almir Neves, na Monsenhor Coutinho, centro da cidade, e depois o corpo dele, que vai ser cremado, seguirá para Belém, onde deve ser feita as últimas homenagens, as últimas homenagens desses 84 anos de vida. Desses 84 anos, muitos anos, muitas décadas dedicadas ao jornalismo, muitos anos dedicados ao jornalismo. Todos nós que trabalhamos em redação, trabalhamos com notícias, e sabemos a importância desse homem. Nós deixamos aqui a nossa solidariedade, os nossos sentimentos à família e, principalmente, o que fica nesse momento para os familiares do Dr. Milton Cordeiro é o legado, tudo o que ele deixou e toda a referência jornalística que ele vai deixar sempre, que sempre vai ser para todos nós. 11 horas e 11 minutos, a gente vai para o intervalo com esse minutinho de silêncio, sem nenhuma musiquinha, sem nada, para poder deixar registrado o nosso sentimento de pesar, mas, principalmente, de respeito de todo o grupo, do Grupo Ramã Neves de Comunicação. 11 horas e 11 minutos, até já.